Não é não, não é não. Então não é claro. Depois eu posso colocar, depois eu posso colocar. Allen Narson. Pô, eu tenho essa blusa, amigo. Ray Allen, pô. Olha o Conkerzinho também ali, ó. Vai deixar. Ray Allen. Ray Jesus Allen. Camila do Guilherme. Eu gosto de botar ela com... Clássica. Bom do online. Bom do online. Chegou? Boa marcação. Bom rebote. Chegou. Eita. E sem medo. Pode dar uma máscara. Eita. Tentou mesmo. Tentou mesmo. Achei que ia gravar. Ai ai. Peguei. Ah. Sai daí. Tacou frio. Tacou frio. Eita. Mano, o braço passou por dentro da bola, tenho certeza. Eu vi, eu vi. Certeza. Não tenho dúvida disso. Foi muito isso mesmo. Caralho, que jogada, moleque. É bom, é bom, é bom, é bom. Peguei, peguei. Nossa. Fudeu todo mundo. Me solta, Prost. Bom cobertura aqui. Olha. Trocou de mão. Caralho. Caralho. Cross. Caralho. O vitineiro é muito doido. Ele tá querendo me posterizar, moleque. Todo esse tempo de coleguismo, Cross. Caralho. Tomei. Eu tô. Sai, Jota. Sai daqui, moleque. Ahahahah. Um pouco olho, moleque. Me acendiou aqui na parte. Caralho. Eu não costumo fazer screen pra playmake não. Eu gosto de tudo lá, pô. Tem que pegar aqui. Peraí, Cross. Peraí que o chão fica me segurando. Peraí que o chão fica me segurando. Vai pra dentro, né? Nada. Bolinha boa, bolinha boa. Valeu. Ah, já tava pressionando desde o começo da jornada. Ah, Trau, faltou todo mundo. Ah, mano, Trau, como é que você tava caindo no chão lá? Com o pé só, pelo menos os taquinhos marcados. Bela Caralho, que merda Só minha amiga aí, moleque Ah Ah não, não, não Eu vou quitar Minha daima Caralho Mano, eu tô achando que a bola tá com terra Marcando ele ali, tranquilo Já tinha dado um passe já, filho Ah, eu roubei essa aí Tá na minha mão Peguei, o quê? O que que eu vou fazer? Ah não, era pra espagar Demone, demone Ah não Heavy Heavy não, foi lá Eu toquei, eu toquei Olha isso Vai ter tocado também na animação Te juro, juro com vocês Nossa, eu tô velado na No nariz Nossa, eu toquei isso Eu vou me abrir a caixa de ferramenta Eu fui de bobo ali Eu fui de bobo ali Ah, vem marcação tripla aqui Eu sou tão bom assim que os três me marcam O nome continuou agora Desenhou demais Legal time, né? Eu vou ter seguido, viu? Eu vou te pariu Eu vou te pariu Tá dando caixa Não é esse pai não toca Oi Oi Isso aí? Eu me enterrei mesmo Oi Caralho Caralho Eu marco os todos isso Calma 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 Deixa eu não, deixa eu não Cheguei Ah, eu cheguei Mentira Tava com três ainda Pelo amor de Deus Demônio É que aí Ele tem uma quantidade E Não sei o que O mestre foi batendo O cara foi batendo A gente não me enganou Posso subir Sabe o que O Jota, viado Vai fazer a escolha Linda bola Eu vou Eu vou Agora tu meio que Provou, né? Layup God. Olha o BBF Cross, galera. Tanto fofinho, todo lentinho. Foi muito fofo, mano. Bbojota, vambora. Então vai, Terraplanta. Boa. Carry, eu sei. Tem que ir errado. Ai, Lili. Tomou, tomou, tomou. Pode vir. Boa, boa. Cheguei. Lindo da bola. Calma. Se tu quiser, acho que tu fala. Gui não é que porra. 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 Iba. Eu fui... ai! Que tanto de screen, malé? Caralho! Nada, nada. Eu fui. Mano, eu demorei um século pra saber qual era o teu botão. Vamos! Dia solteiro, dia solteiro, dia solteiro! É o Sharp! Tá falta, porra! Eu vou! Eu vou! Ah, atrás! Eu fiz o Spring na cara do Lucão Já tá dentro? Tô aqui! Voltou? Pulou? Nossa! Obrigado! Green! Boa garoto! Caralho! Eu não tenho nem mais pra ouvir essa merda! Ah, mas que saco! Cripp! Se eu me pôr ele, só pega a teigua e depois desculpa! Não, não! Caralho! Caralho! O cara pegou o próprio rebote! Meu Deus do céu! Nada! Peguei o rebote, porra! Esmorferado! Eita! Eita! Uuuu! Eu só põe galera! Uuuu! Boa! Eita! No meio da quadra que eu vi! Ah, não deu pra eu pegar! Errou! 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 Lógico, usar essa linha, deixar a pista, né? A partida inteira, porra! Desliga, desliga o hacker aí, mano! Tô querendo provar um ponto aqui! Pegou ele, pegou ele! Boa defesa, boa defesa! Olha o cowboy, o cowboy quer jogo! Não! Puta que pariu, Jota! Peguei! Meu Deus! Errou, errou, errou! Ah, mentira! Vem, vem, vem! Tô querendo uma ponte aérea pro Jota, mano! Caralho! Bora, 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 bora! Eu tava querendo mandar uma ponte também pro Jota, mas não teve oportunidade! Ele levou! Esse é bote do Infero! O rebote dele tá foda! Tem três, tem três, tem três! Toma, Guilherme! Caralho, boa bola, boa bola! Abri, quatro segundos! Nada! Errei, rebote! Pegou Jota, vamos acabar com esse trem! Então toma! Ai! Tira ponte aérea! Ah, mano! Qual foi? Marquei! Ah, chegou! Não é minha, time! Ah, refugou! Pode vir, pode vir! Boa! Tô sem estaminho! Pra acabar, pra acabar! Tô sem estaminho! Ah, foi light! Foi light, não foi? Open! Ah, eu coloquei pelo ao contrário! O wire open, pra falar a verdade, só que eu mandei... Você tem mal! Foi normal! Foi leite! Foi fuma, foi leite! Suave, suave, suave! Suave! Topper de literal! Olha isso! Pulei muito, muito antes! Só que a gente... Você tem que fazer um... Parar um nele das três vezes! Vou lá, vou lá, vou lá! Vamos lá! O Kroft ficou! O Kroft ficou, mano! Matou agora! Boa defesa! Boa, boa, boa! Melhor dois que três! Vamos lá! Vamos lá! Como é isso aí? Calma! Ah, foi mal! Vamos lá! Olha que saco! Olha que saco! Ele pulou em cima de tu! Essa porra é ruim! Eu pulo e roubo a bola! Cadê eu? Cadê eu? Não! Olha aí! Olha o teu! Ele ficou lá! Ele ficou lá! Tô preso! Tô preso! Win! Caralho! Tira! Vamos perder esse jogo, gente? Só tem três na casa! Vamos lá, velho! Meu Deus! Sempre aí! Sempre aí! Não, não, não! Errei! Desesperou, mano! Desesperou, mano! Desesperou! Eu sei, eu sei! É, é! Eu tô muito longe! 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 É, eu tô muito longe! Foi automático! Fudeu! Perdemos! Ah! Perdemos não! Estamos no mismatch aqui! Fudido! Errou! Errou! Ah! Não foi! Um rebote! Ah! O que aconteceu! Marcou! Marcou! Nada! Ah! Olha o jogo que eu obterviu! Não acreditava que a gente perdeu, mandou vários greeners e a gente já perdeu Tava 20x9, cara Ah, deixaram Oh terra, 1388, desumilt Tu tem 1.254 Teve uma época que eu jogava, sei lá, umas 30, 40 partidas por dia Caralho Tô preso Lindo Tô preso no Guilherme Bolão? Finalmente Três partidas e um passo na transição Eu tô mal, tô preso É dentro, classe Vou vim fazer, tipo, hein Passa pro meio, cara Isso, boa bola O quê? Ah, xeracas me mordam Marra Pegou o meu, pegou o meu, pegou o meu Não tem como Pô Voltei pro meu Ah, não, não Olha o outro lá Fechei ele Caralho, mano, demorei a ver que era eu Deu bom demais Demorei a ver que era o Guilherme sozinho lá Eita, Guilherme Corregou na caixa Ah, eu fui certinho no passe, mano Respeita o Ponte God aí, mano Pô, ai É quadrado, é quadrado, Croix Vão, eis É feita imarga do que é o cara Ele não pega a Ponte aéreo e quer com a bola ir pra trás Vambora Fechou ele Linda jogada Caralho A bola não pegou em nada, mandou pra cima do lado, pegou na tabela, pegou na tabela Pegou não? Pegou, deu pra Dudinho Ah Guilherme, eu te prendi Boa bola Se tem irmão mais medo né? Errei Tá cagada do caralho Foi outro aí Ai, quadrado, é quadrado Vai pegar essa bola aí Ah, nem se apertar quadrado dá Às vezes não, às vezes não dá não, às vezes não dá não, às vezes o boneco nem pula Esse moleque só faz a onda Ah, faz a onda Nossa Vai a ser o Jota Ai Nossa senhora Nossa senhora Nunca vi essa animação viado Caralho Caralho Ai Sinto Vamos Barqueiro Vai E oI Ay Ela vai empatar na dante Cascado Eu vou empatar na dante velho Chicos We're losing Caralho A gente está dando g exhib O homem está trabalhando silenciosamente. Errou? Porra! Eu cheguei com uma foda, mano! Quem tem? Quem tem? Nada, nada, nada! Boa! Foi light! Clutch! Porra! Que cola foda aí, mano! Vamos, cara! Vai de 4x3! Boa bola! Boa bola! Ah, isso é bote! Isso é bote! Isso é bote! Cheguei! Desmobreado! Vai, cadê a doce? Não, mata a doce! Não! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Defesa! Não! Meu Deus do céu! Caralho, Jota! Perigo! Que pariu! Era pra roubar essa bola! Caralho! Era o meu! Que pariu! O que que ia virar, mano? Eu segurei muito agora! Caralho! Eu perdi o quadrado! A bola bateu, moleque! Errou, errou! Não! Caralho! Vai que você é o seu que você merece! Caralho! Caralho! Que bola de 3! Caralho, mano! Porra! Chega, Croc! Porra! Fui jogal, Guilherme! É o quê? Defendiu a criança! É o quê? Defendiu a criança, caralho!